A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4, versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saiam demônios gritando tu és o filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e indo até ele tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Nós ouvimos no Evangelho de hoje o que se chama de Jornada de Cafarnaum, que mostra como Jesus organizava a sua vida. Nós o vemos rezando de madrugada, nós o vimos saindo da sinagoga, indo à casa da sogra de Simão, atendendo as pessoas que vinham com todos os seus problemas, as suas dificuldades e enfermidades. Mas ninguém passava em vão perto dele, porque ele acolhia a todos, fazia o bem, espalhava esse bem efetivamente sobre todas as pessoas. Mas eu quero voltar junto com você o meu olhar para nós vivermos o Evangelho que acabamos de ouvir, apenas para uma frase. Jesus se inclinou sobre a sogra de Pedro, curou-a daquela febre, e imediatamente, diz o Evangelho, ela se levantou e começou a servi-los. Quero propor, para a nossa vivência da Palavra no dia de hoje, que nós, que fomos tantas vezes tocados pelo Senhor, curados física e espiritualmente, levantados, ajudados, estimulados, que em sinal da gratidão por aquilo que Deus nos faz, nós comecemos a servir os outros. A mostra dessa gratidão, seja começar a servir, começar a fazer o bem. Ninguém se feche nas suas próprias coisas, nos seus problemas, nos seus cacoetes, nas suas manias, mas imediatamente saia de si mesmo, para servir, para fazer o bem, para construir o bem, onde quer que você se encontre. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Padre... Legenda Adriana Zanotto